Segue o jogo com a equipe do 15 de Jaú, conseguiu passar bem, invadiu a grande era no chute! Olha só que boa jogada, Rafael Rocha na linha de fundo, cruzamento, a bola vai pra fora! E vem o 15, Rafael Rocha cruzou lá dentro da grande era batida pro gol! A equipe do Marília pro ataque, chega muito bem pra fazer o corte, a defesa do 15 de Jaú! A briga, disputa, se deu melhor o lateral esquerdo do 15 de Jaú! Vai pra cima na marcação, a tentativa do passe, recupera ali a bola a equipe do 15 de Jaú! A ativa da jogada do Assisense pelo lado direito, chega muito bem ali o Rafael Rocha pra fazer o corte! Muito bem na reposição agora o Rafael Rocha! Bola pro Lele aqui do lado direito, chega a marcação, faz o corte! Deu o tapa na frente pro Rafael Rocha, vem a equipe do 15! Irmão! Respirso! Docewa que vai ficar sem a BRG OCU A BRG Docewa que vai ficar CM1 rolando a BG Fazendo a BG O U Vai pra cima da marcação, toca a bola, Rafael faz o cruzamento lá dentro da grande área, Bubu escorou de cabeça. Fernando deixou a bola com o Rafael Rocha, cruzou lá dentro da grande área, bola desviada. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.